Grande é o nosso gozo de sermos um povo, por Deus escolhido Somos a eleita, somos ação santa, povo adquirido Somos santa terra, somos o nosso povo, a vida é quem diz Somos o seu trabalho, um outro planeta, um outro país Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção E se não nas tarde do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou O seu sangue é puro, por essa razão é que sempre sangue É um tipo de orgulho Em todo lugar, onde a noiva está, Deus está presente Não nos ignores, não somos melhores, somos diferentes Contra a principal, contra a potestade, é a nossa guerra Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou Com seu sangue é puro, por essa razão é que sempre sangue Com seu sangue é puro, por essa razão é que sempre sangue Não nos ignores, não nos ignores, não somos melhores, somos diferentes Contra a principal, contra a potestade, é a nossa guerra E se não nas tarde do céu, contra a potestade, é a nossa guerra E se não nas tarde do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou Com seu sangue é puro, por essa razão é que sempre sangue É um tipo de orgulho Por essa razão é que sempre sangue É um tipo de orgulho Amém!